Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie. E o vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o filme chamado Seis Vezes Confusão, do grande ator Marlon Wines. Eu vou deixar o nome dele por aqui em algum canto porque não sei pronunciar o nome dele. Bom, e nesse filme, para quem já assistiu a série Marlon, da Netflix, pode notar uma pequena mudança drástica na voz do seu dublador, mas que o que interessa realmente é o contexto do filme e não a voz dele, se bem dizer. E esse filme, no começo dele, já começa com uma revelação bombástica. Assiste lá para você saber o que é que é essa revelação que o próprio Marlon acaba fazendo no começo do filme. Bom, uma coisa que eu achei bem legal desse filme foi a parte que o Marlon chamou uma das atrizes da própria série Marlon para estar ajudando nessa sua nova empreitada em parceria com a Netflix. Ah, mas antes da gente continuar, não deixe de se inscrever em nosso canal, clicando aqui embaixo, e também no sininho para você ativar e ser sempre notificado de quando saem os nossos novos vídeos. Por quê? Não sei se você sabe, se você é novo aqui no canal, toda quarta-feira nós colocamos aqui filmes, séries, tanto na Netflix, tanto da Amazon, também a Amazon Prime, e também alguns filmes do cinema que a gente assim acaba assistindo, e contando aqui para vocês para saber se realmente vai valer a pena você assistir aquele filme ou não. Então não se esqueça, se inscreva em nosso canal e também clique no sininho para você receber sempre as suas novidades em primeira mão. Bom, mas agora falando um pouco sobre o filme, no filme ele vai contar a história de um rapaz que está em busca da sua família, que no caso é o Marlon, que está em busca da sua família lá, que ele tinha perdido, ele já estava bem sucedido da vida, deu para aparentar lá mais ou menos no começo do filme, ele começa assim uma jornada para tentar descobrir assim a sua família. E o que eu achei mais interessante nesse filme é que ele me lembra um pouco da Rascute aí, um filme aí que eu esqueci agora o nome do autor, do ator, mas me lembrou um pouco desse filme por quê? Porque foi feito praticamente o filme inteiro apenas utilizando um ator, que no caso é o Marlon, uma salva de palmas aí para ele aí, que ele conseguiu praticamente levar o piano nas costas desse filme. E esse filme ele tem mais ou menos uma hora e quarenta de duração, no qual você pode assistir assim numa tarde tranquilo, nada demais esse filme, achei mais ou menos nada assim muito legal e nem muito ruim. Olha como é que é, né? Uma produção Netflix, caso você já tenha ouvido, aliás, caso você já tenha visto algum filme da Netflix, deixa aqui embaixo também nos comentários o que é que você achou sobre os filmes que são produzidos por ela. E também eu vou estar deixando passando aqui em cima, aqui no card, não sei se é nesse canto aqui ou se é nesse canto aqui, um filme ao qual foi produzido também em parceria com a Netflix, porém ele foi um estouro de visualização dentro da plataforma de stream. Se você não sabe qual é, então é só você clicar aqui em cima no card, que vai estar passando, para você conhecer um pouco sobre esse filme. Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo que eu estou falando aqui com vocês hoje, ele vai estar ainda no ar, mas não custa nada tentar lá, né? Bom pessoal, por hoje é só. Esse vídeozinho aqui foi um vídeozinho rapidinho sobre o filme do Marlon, que são seis vezes confusão. Então, não esqueça de você ir lá assistir e depois deixar aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre esse filme também. E vou me despedindo e até o próximo vídeo, galera. Valeu!